Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e eu faço a seguinte pergunta Vale a pena comprar um Legends Core da Tectoy em 2023? Cadeira, você acha que vale a pena, Cadeira? Eu acho que vale a pena, até vou comprar um pra mim Que demais, né? Bom, e como muitos de vocês sabem, eu fui o garoto propaganda do Legends Core Pra começar, ele tem mais de 100 jogos na memória, inclusive ele é um console multiplataforma E uma das críticas bem constantes que eu ouço sobre o Legends Core é a sua limitação Que o seu hardware não é tão poderoso Eu confesso pra vocês que o Legends Core, ele é o videogame certo na época errada, né? Porque se a gente for ver, o Legends Core, ele roda Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, Master System, Game Gear, Nintendo 64 Alguns jogos de Play 1 até rodam bem, né? Outros, tem muita dificuldade, jogos que são em 3D Entre tantos outros consoles que são bem fraquinhos, ele consegue executar com perfeição Tá, mas qual é o problema do Legends Core se ele roda tantos jogos, que ele funciona tão bem? E por que a galera não gosta muito dele? Bom, primeiramente é por causa do seu preço Logo de lançamento, a Tectoy lançou ele, custando ali quase mil reais 930 reais, se eu não me engano, na época Só que ao longo dos anos, né? Esse preço ele foi caindo E dois anos depois, eu digo pra você que agora chegou a sua oportunidade Esperem, até o final do ano que vem E claro, né? O Legends Core, ele nada mais foi que um tapa-buraco da Tectoy Pois ela vai lançar o seu ultra-projeto Bom, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse projeto Eu deixei um card aqui acima Pra você acompanhar tudo o que tá rolando na Tectoy Sobre o seu grande lançamento E é claro, né? Com as palavras do senhor próprio Valdeninho Rodrigues, né? Vem o novo console Vem o novo console Vem o novo console Então, agora a gente vai no site oficial da Tectoy E a gente vai ver se vale a pena comprar um Legends Core Você vai me levar também, Diego? Você vai ter que ir junto, galera? Eu tenho que ir junto Eu também quero um Então, bora lá! Bora lá! Rapaziada, a gente entra aqui agora no site oficial da Tectoy E quanto será que tá custando um Legends Core atualmente? E vamos ver alguns outros produtos que a Tectoy tem Atualmente o Legends Core tá custando R$ 569,05 Ele tava custando cerca de R$ 389,00 na Black Friday A gente pode acompanhar que o Atari Flashback 10 Que inclusive já tem um vídeo review aqui no canal Tá custando R$ 569,00 E um dos videogames que mais dá lucro pra empresa É o Master System Que antigamente, até um ano atrás, custava R$ 300,00 Ele teve um aumento de R$ 79,00 Custando R$ 379,05 O porquê desses R$ 0,05, eu não entendo E uma outra oportunidade aqui no site que a gente pode ver É o controle M30 da Tectoy Que tá saindo R$ 94,05 Esse aí tá valendo bastante Vale ressaltar que o teclado da Tectoy e a mochila pararam de ser vendidos Juntamente com o controle azul de Master System É borracha, esse preço aí tá um pouquinho mais salgado Comparado a nossa Black Friday Bom, mas a gente não pode perder a esperança Porque a Tectoy tá sempre fazendo umas promoções oficiais lá no site dela E eu queria ressaltar que a Tectoy, ela falou que vai se tornar uma publish de jogos Eu deixei até um card aqui em cima Pro vídeo não ficar muito longo Pra vocês não perderem muito tempo e tal Pra gente continuar a dar andamento nesse vídeo Antes mesmo, eu gostaria de agradecer a todos os membros Nível 1, 2 e 3 E os apoiadores com o Pix dessa semana Se você gosta do meu trabalho e quer ver eu continuar trazendo conteúdo de qualidade Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador Claro, é só se você quiser Mas procura querer borracha Isso ajuda demais e fortalece o rolê Uma das coisas que muita gente tem dúvida É se vale a pena comprar um Legend Square ou um videogame piratinha Devido a quantidade de jogos que roda Bom, originalmente de fábrica O Legend Square contém 100 jogos Um pouquinho mais de 100 jogos Inclusive tem um sistema pra você assinar o modo online dele É um modo pago Eu acho que pra nós que somos brasileiros não é tão viável Porque é um sistema um pouquinho caro Não é igual a PSN ou a Game Pass É um negócio mais limitado Mas não deixa de ser uma forma de você adicionar jogo Lembrando que se você pretende comprar um Legend Square da Tectoy Tem um link com o pack do desbloqueio Que é apenas você colocar o pendrive Um espetalho no videogame, ligar e jogar É, é fácil, rápido e simples assim Se você tá acompanhando esse vídeo até agora Você pode baixar esse link Que está na descrição do vídeo Com um novo pack de ROMs do Legend Square Pra você baixar, jogar Não tem teoria, não tem problema Esse é o Brasil que eu quero Cadê, agora uma das coisas bem importantes Que a gente tem que falar do Legend Square É porque muita gente compara ele com outros consoles De origem duvidosa E a gente não pode colocar na mesma balança O Legend Square e um videogame piratinha da China Que roda milhões e zilhões de jogos Por quê? Porque o Legend Square ele é oficial da Tectoy Ele é oficial com marca registrada aqui no Brasil Pela Tectoy Por mais que ele seja da AT Games A Tectoy é parceira da AT Games E ela tem essa licença Essa licença Pra apresentar Pra vender, né O Legend Square aqui no Brasil Então é meio que injusto Por quê? Porque não é um mercado negro Nem clandestino Nem tá sendo trazido por camelô É uma empresa nacional gigantesca Que tá trazendo esse videogame pra cá Existem outros consoles Que rodam aí 10, 20, 30 mil jogos E o Legend Square Ele é muito limitado Comparado a esses consoles Eu costumo dizer que o Legend Square Ele vale muito a pena Pois na minha percepção de vida Como eu coleciono videogame há quase 25 anos Não existe videogame ruim Existe jogo ruim Então quando você pega um videogame pra jogar Certamente você escolhe um jogo E é a partir daquele jogo Que você vive uma aventura e se emociona O videogame não tem nada a ver com isso Onde que o problema do videogame aparece? Aparece quando você quer reproduzir um jogo E o jogo não roda perfeitamente Aí tá tendo algum problema ali Mas aí já se torna um problema técnico Mas quando o videogame tem suporte pra rodar o jogo Ele roda perfeitamente Aonde que tá o problema? Cadeira, você sabe? Não, conta pra gente Bom, certamente muitas pessoas reclamam Do hardware do Legend Square Mas eu costumo dizer, como eu já disse Ele é um videogame certo Lançado na época errada Porque o Legend Square foi lançado em 2021 Em 2021 a nossa tecnologia já tava anos luz Já temos muitos videogames na praça Rodando milhares e milhares de jogos Mas imagina se o Legend Square Ele é lançado lá em 2008, 2009, 2006 Imagina um videogame da Tectoy Que rodasse vários outros videogames Pô, seria muito mais legal Muito mais atrativo Pra você ver que nessa época Nesses períodos A Tectoy lançou o Mega Drive 4 Lançou aí aqueles Mega Drive Branco Entre outras edições Mas eu quero saber a sua opinião Se vale a pena comprar um Legend Square Você compraria um Legend Square ainda em 2023? Você acha que vale a pena? Se você que quer comprar Você acha que vale a pena comprar E já baixar o Pack de Rons aqui Que eu disponibilizei no canal Põe a sua opinião no comentário Cadeira Oi Uma palavra-chave bem bonita Se você assistiu o vídeo inteiro Digita a palavra Tectoy no comentário Que assim eu vou deixar um like pro coraçãozinho Cadeira, manda um tchauzinho pra ele Tchau, tchau Até o próximo vídeo Obrigado, rapaziada É nóis Final Tchau 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 Tchau